Salve, salve gente, como vocês estão? Eu sou Radz, estamos aqui para mais um vídeo, sejam bem-vindos aqui ao nosso em análise do Nioh 2, estamos com o Nioh 2 já há alguns dias aqui e vamos fazer aqui um vídeo falando sobre ele, eu estou ali com algumas horas de jogo, estou fazendo várias missões secundárias do jogo e esse aqui é um em análise porque eu ainda não terminei, embora eu já devo ter mais ou menos 60, 70% do jogo concluído, eu não completei, mas eu vou falar aqui tudinho sobre o jogo, minha experiência, que provavelmente deve manter esse ritmo até o final dele, então isso aqui talvez sirva para você ter uma ideia se você quer pegar o jogo ou não, se você nunca jogou o primeiro jogo, será que você vai gostar, eu vou tentar tirar as dúvidas de todo mundo aqui e vou falar do principal problema que estão criticando o Nioh, que é a falta de inovação, vamos falar disso aqui também e vou deixar minha opinião sobre isso um pouco mais à frente do vídeo, então não se esquece, deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e vamos falar aqui sobre Nioh 2 em análise aqui do nosso canal. Eu vou dividir o vídeo em tópicos, tá? Primeiro tópico nós vamos falar sobre Nioh e Dark Souls, porque é um jogo muito comparado com Dark Souls e eu vou falar qual que são as semelhanças, as diferenças com Dark Souls e né, vou falando aí consequentemente sobre o jogo em si, então se você nunca jogou Nioh, você pode assistir esse tópico aqui e se você já jogou, já conheceu muito um, talvez você possa pular para o próximo tópico, que é o que mudou do Nioh 1 para o 2, nós vamos falar as principais diferenças do segundo jogo em relação ao primeiro e o fato das poucas mudanças que a galera está reclamando sobre, beleza? E antes de mais nada, eu sei que terão perguntas sobre isso, Hades, nunca joguei Nioh, posso começar pelo 2? À vontade jovem, a história do jogo se passa antes dos acontecimentos do primeiro jogo, você não vai ficar perdido na história e dá para curtir de boa, você vai jogar bem tranquilo, se você quiser jogar esse depois, gostar, pegar o primeiro, sinta-se livre, beleza? Então vamos lá, Nioh né, nosso querido Nioh, foi anunciado aí, foi muito comparado, chamado de Dark Souls dos Samurais na época, mas Nioh é muito mais do que um estilo Souls para mim, o Nioh cara, diferente de muitos jogos que são estilo Souls, eles tem, sei lá, uns 80%, 90% do DNA de Dark Souls e eles são uma coisa ou outra, o Nioh ele não é bem assim, para mim, eu, sei lá, eu não sei como colocar em números aqui, mas uns 70%, 60% ali, ele tem ali aquela inspiração em Dark Souls, mas ele tem muito, muita coisa própria, muita coisa que é do jogo mesmo e que se diferencia muito em Dark Souls, principalmente algumas formas de você abordar lutas, inimigos e o próprio pós-game do jogo. Então primeiro, o que que Nioh se assemelha a Dark Souls? O combate em partes, você tem ali barra de estamina, então você tem que ficar gerenciando a sua barra de estamina, embora essa barra ali de estamina você possa recuperar ela, diferente de Dark Souls, o que deixa o combate um pouco mais rápido e frenético, mas você ainda tem essa barra de estamina, você tem o ataque fraco, o ataque forte, você tem aquela esquiva, que também se baseia na sua estamina, você tem a dificuldade do jogo, que claro, não é uma coisa exclusiva de Dark Souls, não é nada aqui que eu falei exclusivo de Dark Souls, mas é o conjunto em si, né, que monta e vira um Dark Souls, então a gente tem a dificuldade elevada, a gente tem os santuários, que são muito idênticos às fogueiras em partes, porque por exemplo, você vai entrar no santuário, você vai upar o seu personagem com a quantidade de espécie de almas que os inimigos dropam, que aqui no caso é a Merita, e assim você vai upando o seu personagem, então se você tá no meio do caminho, você vai e morre por um inimigo, você perde suas a Merita e você tem que voltar até o mesmo lugar pra buscar, se você morrer antes disso, você perde aquilo pra sempre, e aí você upa o personagem lá, e no santuário quando você vai, tudo enche de novo, a sua vida, os seus itens consumíveis, se você tiver ali em estoque, e os inimigos voltam, então basicamente esse é o núcleo ali de estrutura de Nioh com Dark Souls, o level design também, aquele level design no mapa, né, que você tem um mapa que é todo interligadinho, então você vai andando, você desbloqueia um atalho logo ali pro começo, onde tem um santuário pra você descansar, etc, e basicamente isso são as semelhanças, agora as diferenças de Nioh, e pra mim a principal diferença é o gênero secundário que ele é, porque ele é um RPG e ele é um looter, né, então você, diferente de Dark Souls, que você vai, sei lá, ficar farmando um inimigo pra dropar uma única arma que só cai daquele inimigo, em Nioh é um pouco diferente, você vai matar um inimigo, ele vai dropar armadura, capacete, espada, vai dropar mais de um item, 3, 4 itens ali, e esses itens aí tem cores, né, são as clássicas cores dos jogos looter, que vão variando de raridade, então essas raridades aí podem ter mais substatos nos itens, e você tem um ferreiro muito mais diferente ali, que você pode construir, pegar matéria-prima, reconstruir, desmontar a arma pra montar algo melhor, ficar farmando ali pra poder ver se dropa ali itens melhores que você já tem, e tem toda aquela questão, né, dos itens serem, por exemplo, você vai ter espadas com o mesmo nome, só que uma espada com 30 de ataque, e depois lá na frente você dropa aquela mesma espada com 60 de ataque, porque tá mais na frente do jogo, então você tem aquela repetição de item, bem aquela coisa de looter que a gente tem, como o Diablo, por exemplo, né, é bem isso, é mais ou menos Dark Souls com o Diablo, assim, falando bem da forma mais grosseira possível. Outra coisa que se muda muito na estrutura de Nioh em relação ao Dark Souls, são as fases, embora os levels sejam parecidos da forma que eles são interligadinhos, assim, a fase apenas, ela é diferente, Dark Souls tem um mapão completo ali, e Nioh não, são divididos por missões, então você tem um mapa, e você tem as missões que você vai fazendo, e cada missão você entra numa área diferente, essa área é bem grande e explorável, interligadinha e bonitinha. E você tem missões secundárias, que às vezes são em áreas diferentes, e às vezes aproveitam a mesma área, só que você tá de dia, e tem inimigos diferentes, e etc. Então o Nioh é dividido em missões no mapa, missões principais, secundárias e missões crepusculares, que quando você termina o mapa são missões muito mais difíceis, só que dão recompensas e itens muito mais fortes. Ainda tem o late game de Nioh, que, cara, você zera, você ainda tem muita hora de jogo pela frente, você passa das 100 horas jogando isso aqui, porque é aquele tipo de jogo, tem muito late game, você vai ficar farmando pra fazer aquele item perfeito, ficar bonitinho, então você vai repetindo consequentemente muitas coisas, missões, missões, pra poder conseguir, né, as suas recompensas, então ele tem bem isso. E essa é a principal diferença, né, o Nioh, ele tem, ah, e outra coisa que é bem diferente que o Dark Souls, é que ele tem o sistema de postura, a postura baixa, média e alta, e muda com cada arma que você tá, essa forma, a postura baixa ele vai atacar um pouco mais rápido, dá menos dano, a média é mais ou menos equilíbrio, a postura alta são ataques mais lentos, mas que causam mais dano. Isso daí também é um bom diferencial no combate em relação ao Dark Souls. Eu acho que eu consegui resumir tudo aqui de Nioh, basicamente falando pelo menos os pontos principais, eu acho. Mas Nioh tem mais uns detalhezinhos aqui, acolá, interessante, mas é mais ou menos o núcleo do jogo é esse. A forma de você jogar, a forma de conduzir o jogo é essa. Agora vamos falar aqui das mudanças do segundo para o primeiro jogo, e o que muita gente tá falando aí sobre o jogo não ter mudado tanto. Bem, a primeira grande diferença aqui, gritante, é a customização. O primeiro jogo você tinha um personagem fixo, que era o William, e agora a gente pode customizar o nosso personagem, que é metade humana, metade yokai, e a gente pode customizar mesmo. É uma customização de respeito, uma customização boa. Você pode customizar, tipo, franja a parte de trás do cabelo, deixar ele mais enrolado, você pode colocar cor de dente, se você quiser colocar um dente, sei lá, roxo, você coloca, velho. A customização tá boa pra caramba, tá muito completinha, você pode, né, no Nioh se transformar em yokai, em demônio, e você pode customizar essa sua forma também. Ponta, mecha de cabelo, nariz, cara, é muita customização. Tatuagem, tipo, não é aquele jogo que só pode colocar tatuagem no rosto, que me irrita. Não, você seleciona a posição da tatuagem, eu coloquei, fechei o braço da minha personagem com tatuagem, então é bem legal a customização dele. O que não teve de customização no primeiro, eles fizeram uma customização gostosa aqui, no segundo Nioh, eu gostei bastante. Outra grande diferença, são as árvores de habilidades que foram reformuladas. No primeiro Nioh, a gente tinha aqueles pergaminhos, era uma coisa bem ali, poluída, eu achava muito poluído, e complicado de entender. Agora, eles deixaram meio que parecido com o Perfect Exile, né, que você tem aquela árvore um pouco grande, com várias bolinhas ali, você vai equipando cada bolinha, tem pré-requisitos, tem passivas ali dentro, muito mais bonito visualmente, muito mais intuitiva, ficou maravilhosa essa árvore de habilidade, em relação ao primeiro jogo. Então, isso aqui é uma grande evolução. O Nioh tem os tipos de armas dele, né, então, ele tem categorias de armas. A gente tinha no primeiro Nioh, espada, espada dupla, lança, machado, kusarigama, a odachi, as tonfas, os arcos, os rifles e os canhões de mão. Agora, a gente teve a adição de duas armas, que são os machadinhos duplos, e a foice, que eu gostei bastante dessa foice, tô usando ela pra zerar o jogo, inclusive. Então, tem a adição dessas duas novas armas aí, dessas categorias de armas dentro do jogo. Uma grande diferença agora, que a gente tem uma forma Yokai, só não tem aquele espírito, que a gente usava no primeiro Nioh, a gente tem uma forma de Yokai mesmo, e a gente se transforma no Yokai, ficando mais forte, dando bons danos no Yokai, e isso vai carregando, conforme você vai derrotando os inimigos, ou coletando a mirita, então, se você tiver uma mirita guardada no inventário, você pode usar, e aumentar essa barra de forma Yokai. Junto com essa barra, foi adicionada uma nova barrinha roxa embaixo, a barrinha de ânima, e essa barrinha, você pode usar algumas habilidades Yokai, coisa que não tinha no primeiro jogo, então, essas habilidades dropam de Yokai, então, se você derrotou o Yokai, ele tem a chance de dropar aquela essência, e essa essência, vai ser um ataque baseado naquele Yokai, é como se você se transformasse naquele Yokai, por alguns segundos, e usasse o seu ataque especial, então, você consegue equipar duas habilidades aí, por bichinho aí, que você tem, por espírito que você tem. Outra novidade muito legal, que eu gostei do jogo, foram as áreas Yokai, que são áreas, bugada mesmo, dominada por Yokai, e você tem que matar um Yokai forte ali, são trechos do mapa, que acontece isso, e tem um Yokai muito forte, você precisa derrotar para limpar aquela área, se não, os Yokais ficam muito fortes ali dentro, e sua recuperação de Ki, de estamina, fica no chinelo, ficou horrível, então, é bom sempre limpar. Uma coisa que eu achei muito bem-vindo, e que tinha que ter no primeiro jogo, foram os túmulos azuis, a gente tinha uns túmulos vermelhos, que quando um inimigo falece, o túmulo fica ali, você pode lutar com o cara que morreu ali, só que é uma inteligência artificial, controlando aquele personagem, com os itens e etc, então você pode lutar, com uma pessoa que morreu, ali, como se fossem as poças de sangue de Dark Souls, só que você pode lutar com elas, e agora a gente tem os azuis, que é basicamente o que, se você tiver um itemzinho chamado Jasper, você pode jogar esse item no chão, e colocar um túmulo azul ali, que a pessoa vai invocar, a sua inteligência artificial, do seu personagem, com o seu nível, com as suas armaduras, e você pode ajudar as pessoas, e cara, isso daí deixou o jogo, muito mais tranquilo, para a galera, menos hardcore, então se você tinha medo, você quer, pensa assim, ah, vou começar pelo 1, se você quer algo, um pouquinho mais fácil, não estou falando que o jogo, é muito fácil, você talvez, prefira o 2, porque, eu achei ele mais fácil, que o primeiro, não sei se é porque, eu já estava acostumado, com o primeiro, mas além dos túmulos, de ter esses personagens, para te ajudar, a derrotar inimigos, distrair inimigos fortes, e você conseguir derrotar, esses inimigos, depois do segundo, terceiro chefe, mano, que eu dei uma semi-upada, no personagem, todos os chefes adiante, ficaram mais fáceis, porém, até onde eu estou, talvez isso fique mais difícil, e a gente agora, tem um mapa remodelado, um mapa muito remodelado, e, está muito mais bonito, mais 3D, você pode achar, até uns itens secretos, passando ali, a setinha do controle, por ele, então, tem alguns segredinhos no mapa, e ali é onde você vai fazer, todas as suas missões, cara, fora isso, tem muita coisa ali, que já veio do Neo 1, o ferreiro, os clãs ali, que você pode ter, você tem a cabana ali, você pode mudar, a aparência do personagem, assim, a skin do personagem, conforme tinha, no primeiro jogo, enfim, vamos falar então agora, da tal da polêmica, do Neo 2, que é, ele ser mais do mesmo, cara, você viu o que eu falei, essas diferenças, podem pesar no jogo, não são grandes, ou gigantescas diferenças, mas, você vê, que foram adicionadas coisas, que deixaram o jogo, mais legal, ficou mais dinâmico, algumas coisas, eu particularmente, curti bastante, mas, não tem como negar, que o Neo, ele não tem um salto, de diferença, nem um salto gráfico, a gente pode dizer, de um jogo para o outro, eu vi muita gente falar, quando eu fiz o vídeo, falando que Neo, estava muito igual ao primeiro, muita gente falar, que Dark Souls, também é assim, e de fato, Dark Souls, tem aquele núcleo dele, né, que ele não perde, a essência dele, de ser Dark Souls, então, ele acaba sendo, muito parecido com o outro, mas, se eu colocar, para os caras, que jogou os três Dark Souls aí, lado a lado, assim, um cenário do jogo, você vai conseguir, identificar mais ou menos, qual é cada um, ou pelo menu do jogo, você vai conseguir, identificar, qual é cada um, inimigos, etc, Dark Souls, tem umas diferenças, pelo menos visuais, de um jogo para o outro, já o Neo, ele não tem isso, que dá aquela sensação, de ser o mesmo jogo, só que, eles fizeram, uma campanha nova, porque, os mapas, são basicamente o mesmo, cara, vou colocar lado a lado, eu olhando aí, por exemplo, o santuário do Neo 1, e o santuário do segundo jogo, e olha aí, os menus basicamente, eles decidiram manter o mesmo, eles mantiveram muita coisa igualzinha, mexeram no que estava meio que problemático, como o caso das árvores de habilidades, que eu falei aqui, mas, o seu núcleo está muito parecido, os inimigos, adicionam inimigos novos, mas também tem muito reaproveitamento, de inimigos antigos, então, sim, Neo 1, era um bom jogo, e você, se gostou do 1, você vai gostar do segundo jogo, mas, você não vai notar, diferenças gritantes, de um jogo para o outro, principalmente, se você é um cara, que aprecia um pouco gráficos, observa gráficos, observa a variedade de inimigos, né, você vai ver ali, que texturas, efeitos, por exemplo, nada mudou, nada mudou, se mudou, foi uma coisa ou outra, muito mínima, de um jogo para o outro, então, como é que, para mim, né, foi feito o Neo 2, eles pegaram tudo do 1 já, e colocaram, foram moldando, criando os mapas, a partir do 1 mesmo, para fazer o 2, e foram adicionando o que precisava, para mudar no jogo, criando alguns inimigos novos, remodelando as áreas, mas os assets, estão muito parecidos, a opinião minha, vai estragar sua experiência? Não vai, Neo 1 era um bom jogo, Neo 2, ele tem o tempo grande, ele é grande para caramba, eu estou, um pouquinho mais da metade, eu acho que eu já estou quase 20 horas, jogando essa bagaça aqui, então, ele tem um tempo muito grande, não é para ser considerado uma DLC, longe disso, então, é um bom jogo, ele não tem muitas diferenças, mas é aquilo, o time que está ganhando, não se mexe, Neo 2 continua, sendo um bom jogo, apesar da pouca inovação, pouco diferença, você olhar um lado a lado, um para o outro, entendeu? É um Neo iPhone, enfim, esse aqui é a minha review, o jogo está interessante, o jogo está desafiador, achei mais fácil que o primeiro, até onde eu estou no momento, mas, ainda assim, é um jogo legal, que vai te desafiar, vai fazer você passar raiva, em alguns momentos, e vale muito a pena, então, recomendado para vocês, eu zerando o jogo, eu devo trazer depois, um vídeo mais falando, sobre o pós-game dele, como é que está o pós-game, como é que está a duração, do pós-game, mas, se ele está igual ao primeiro, provavelmente o pós-game, está igual ao primeiro, eu não vejo, motivos para ter grandes diferenças nisso, então, guys, esse aqui é o nosso em análise, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, se você não é inscrito, muito obrigado pela atenção de vocês, neste vídeo, é nóis, e fui. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,